E aí galera, o jeito mais fácil é você fazer uma garga da teia, não tem erro, você vem aqui, pega a teia, vira ela ao contrário, corta o outro certinho aqui, e chega em média. Aí ó, você pode fazer com 37, que dá certinho, beleza? Precisa limpar, faz isso, ó. Marca aí os 37, aí ó, eu gosto de fazer assim também, ó, porque se pular a treina assim, ó, costuma que roda um pouquinho, aí o começo do 10 aqui, vai se torna a mesma medida, aí você pega aqui e põe a ideia, aí ó, aí vai dar 37 certinho do mesmo jeito, tá gente? Entendendo que vem com a marca aqui, ó, você reforce com serrote pro dente aqui no camombruto, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí A ferramenta boa também que é essa, gente, ó, que chora. Dá pra bater prego e fazer os cortes. Você vem cá fazer isso, né? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.